Formas geométricas azuis, amarelas, brancas, pretas e rosa em movimento. Trocam de cor, aumentam e diminuem ao clique de um cursor que passeia pela tela. Ao centro, em letras brancas sobre fundo preto, rosa e laranja, o texto. As Infâncias na Era da Convergência Digital. Quarto Fórum Internacional Criança e Consumo. Iniciativa Alana. Realização Criança e Consumo. Boa noite. A gente está começando agora o segundo dia do evento As Infâncias na Era da Convergência Digital. O quarto Fórum Internacional Criança e Consumo. Eu sou a Giovana Ventura, comunicadora do programa Criança e Consumo. Eu vou começar agora fazendo uma audiodescrição, que é um recurso de acessibilidade e inclusão para todas as pessoas e para aquelas que enfrentam barreiras na participação dessa live. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados loiros, na altura do meu ombro e eu também tenho uma franjinha. Eu uso um óculos de grau redondo e eu estou com uma camiseta listrada branca e preta. Atrás de mim tem uma estante cheia de livros e também tem algumas plantinhas nela. Assim como eu, os convidados e as convidadas desse evento também vão fazer sua audiodescrição sempre no início das suas falas. Eu vou participar aqui com vocês da primeira parte da noite de hoje e também vão estar com a gente os intérpretes de Libra da Educa Libras e os profissionais de legendagem em tempo real da STN Caption. Ontem, quem conduziu as conversas foram as minhas colegas Maria Melo e Maíra Bos. Discussões que nos levaram a um panorama geral sobre consumismo infantil nos dias de hoje e como ele tem afetado crianças, famílias e toda a sociedade. Vocês que nos assistiram, contem aqui no chat pra gente o que acharam de tudo que a gente conversou. Agora, acho que vale destacar como a exploração comercial infantil nos últimos anos nos trouxe até o cenário atual em que vivemos hoje. Em especial, com as transformações que a internet vem provocando nos modelos de negócio, na publicidade e na vida de todos nós, principalmente das crianças. Esse vai ser o foco das nossas conversas de hoje. A gente vai falar sobre exploração comercial infantil dentro do universo digital com alguns especialistas e também ouvindo as próprias crianças e adolescentes. E esse tema não passa só pela prática ilegal da publicidade infantil, que como a gente falou ontem, é toda mensagem publicitária direcionada a crianças com o objetivo de persuadir elas ao desejo de consumo de marcas, produtos e serviços. Mas quando a gente fala em exploração comercial infantil no ambiente digital, a gente também está falando de design persuasivo, da coleta, armazenamento e processamento massivo de dados pessoais, entre tantos outros pontos que são igualmente importantes e às vezes não são tão visíveis assim. Para começar esse assunto, vamos assistir ao vídeo produzido pelo Unicef e traduzido e acessibilizado pela gente, o Criança e Consumo, para mostrar por que a coleta e o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes é algo que a gente tem que entender e ficar muito de olho. Antes mesmo de uma criança nascer, seus dados pessoais já estão sendo coletados. Desde seu nascimento, suas fotos são colocadas na internet. Isso são dados. Crianças são observadas por câmeras e brinquedos. Isso são dados. Quando as crianças crescem, aprendem a usar celulares e tablets para jogar e aprender. Isso são dados. Logo, avançam para as redes sociais e aplicativos de mensagens, criando ainda mais informações a cada clique. Isso são dados. Empresas de tecnologia, grandes e pequenas, coletam todos esses dados que muitas vezes são usados para seus próprios benefícios financeiros. Governos também coletam informações sobre crianças, de certidões de nascimento a registros escolares. Isso são dados. Na verdade, quando um jovem completa 18 anos, dezenas de milhares de dados sobre ele já foram coletados. O acúmulo desenfreado de dados pode criar uma cultura de vigilância que ameaça a privacidade e a liberdade de crianças e adolescentes. Esses dados podem ser usados para manipular suas escolhas e comportamento. Decisões importantes sobre a vida das crianças e adolescentes muitas vezes são tomadas com base nesses dados, sem participação nem conhecimento deles. Decisões como onde alocar benefícios sociais ou construir escolas. Esses fatores e decisões, além de moldar a fase da infância, podem chegar até a vida adulta. Ao proteger os dados das crianças e adolescentes, criamos a certeza de que serão usados de forma responsável. Foi por isso que o Unicef uniu 17 especialistas globais que juntos lançaram um manifesto, uma lista de 10 exigências para proteger os dados de crianças e adolescentes. Esse manifesto idealiza um futuro melhor para os dados de crianças e adolescentes. Imagina um futuro em que a governança de dados é feita para o benefício infantil. O manifesto reivindica que as aptidões e as realidades das crianças ditem a regulamentação. Nós não estamos indefesos perante essa avalanche de dados. Você pode fazer a sua parte. Saiba mais sobre o manifesto e descubra como você pode criar um mundo melhor para as crianças e seus dados. A produção do manifesto, que deu origem a esse vídeo, contou com a contribuição de 17 especialistas do mundo todo, incluindo o Instituto Alana, por meio do programa Criança e Consumo. E essa versão traduzida está disponível no nosso site e nas nossas redes sociais. A gente vai deixar o link para vocês agora, aqui no chat. Nos últimos anos, a gente presenciou o surgimento de inúmeras opções, formatos e serviços de entretenimento digital infantil. Mas é preciso ter em mente que, apesar de um terço dos usuários de internet no mundo todo serem crianças, isso segundo dados de 2017 do Unicef, o ambiente digital não foi criado pensando nas necessidades e particularidades do público infantil. E qualquer lugar em que crianças são tratadas como adultos pode ser um risco para as infâncias e também para os seus direitos. Vale lembrar que a criança não é um homem adulto, é um ser em peculiar fase de desenvolvimento e, portanto, ela é hipervulnerável, precisa ter seus direitos garantidos. No próximo painel, a gente vai falar exatamente sobre os desafios contemporâneos quando a gente está falando de exploração comercial infantil na internet. Quem vai mediar essa conversa é a Bia Barbosa, representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet no Brasil. Obrigada, Bia, por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Giovana. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bia Barbosa, eu sou jornalista, milito nessa área de defesa dos direitos digitais e também nessa relação com os direitos das crianças há bastante tempo. Sou integrante do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é um órgão que atua para pensar em diretrizes e uso das ferramentas de internet no nosso país, representando lá a sociedade civil. Sou uma mulher branca, de cabelo mais ou menos castanho, na altura do ombro, estou aqui no computador da minha casa, de frente para ele. Vocês vão ver no fundo uma estante, alguns quadros e estou usando uma blusa azul, estampada de verde também, brinco dourado. Muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz desse convite para mediar essa mesa no segundo dia do evento As Infâncias na Era da Convergência Digital, que faz parte do 4º Fórum Internacional Criança e Consumo, e para mediar aqui esse painel, Exploração Comercial Infantil na Internet, Desafios Contemporâneos. Hoje vão participar dessa conversa aqui comigo, três pessoas incríveis e que entendem muito desse assunto e vão poder contribuir muito com a nossa discussão, a Renata Tomaz, o Rafael Zanatta e a Maria Clara. Bom, cada vez mais tem sido discutida a questão dos riscos aos quais as crianças e os adolescentes estão expostas na internet. Esse é um espaço que deve ser de oportunidades, de ampliação, de potenciais, mas a gente sabe que vem muitos problemas juntos. Problemas como saber bullying, adição, pedofilia, entre outros. Normalmente são esses os que vêm à nossa mente quando a gente fala sobre esses riscos, né? Mas também há outros que muitas vezes passam desapercebido, e um deles é a exploração comercial infantil. Questões relacionadas ao direcionamento ilegal de publicidade a crianças na internet, muitas vezes velada, a coleta e tratamento de dados por uso comercial. São essas violações de direitos digitais das crianças, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui com os nossos três convidados. Eu queria começar então com a Renata Tomás. Tudo bom, Renata? A Renata é doutora em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é pesquisadora de pós-doutorado no programa de pós-graduação em mídia e cotidiano da Universidade Federal Fluminense, a UF, onde ela investiga os impactos da visibilidade das crianças nas plataformas digitais. A Renata integra o projeto Digitalização e Democracia no Brasil, na Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, e é cofundadora da Rede de Pesquisa em Comunicação Infâncias e Adolescentes, a Recria. A Renata também integra o conselho consultivo do programa Criança e Consumo. Renata, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como você enxerga essa dimensão de risco para as crianças e adolescentes na internet, e explicasse para a gente quais são os formatos de publicidade infantil que existem hoje e como que ele se relaciona com essa dimensão da exploração comercial infantil. Obrigada. Obrigada, Bia. Obrigada pela apresentação tão generosa. É um prazer estar aqui. Cumprimento, dou boa noite a todos e todas. E gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos pretos, curtos, uso óculos. Hoje estou com óculos de armação azul, estou com um brinco prateado de argola. Ao meu fundo tem alguns armários, eu estou na minha casa. Eu estou de frente para a câmera e estou usando um casaquinho fino amarelo e um colar de bolas amarelo também. Bom, dito isso, começo parabenizando essa iniciativa, dizendo o quanto é importante a gente discutir os riscos das crianças na internet e o quanto é importante a gente vincular isso à exploração ou à interpelação que as crianças sofrem a partir da comunicação mercadológica. Nesse sentido, a gente olha para a internet e a gente percebe que aquelas publicidades um pouco mais antigas, elas permanecem, aqueles anúncios, eles permanecem em algumas plataformas, mas também os banners, as pop-ups. Mas me chama a atenção o fato de as estratégias publicitárias estarem cada vez mais empenhadas em se naturalizar, ou seja, observar as narrativas e os discursos que circulam na internet, no caso, pelas crianças, produzidos pelas crianças, ou seja, como as crianças aparecem, sobre o que elas estão falando, do que elas gostam de falar, e buscar se inserir nessas narrativas, e buscar inserir as suas marcas e os seus produtos nessas narrativas. Nesse sentido, a gente vê uma publicidade dentro dos conteúdos de entretenimento, aparecendo como se aqueles produtos fossem naturais, ou seja, naturalizando aqueles usos. A gente vê publicidades como Advergame, que é o uso de joguinhos próprios ou ligados a determinadas marcas, a gente vê o uso de In-Game Advertising, que são simulações de publicidade, mas que fazem publicidade, por exemplo, nos jogos de futebol, simula a torcida, simula o som da torcida, mas também simula ali em volta do estádio aquelas propagandas, que não são apenas simulações, são também propagandas. A gente vê também uma tendência, um aumento da autopromoção, ou seja, esses youtubers, esses instagramers, tiktokers, enfim, todas essas figuras que têm ganhado bastante audiência, bastante visualizações, produzindo seus próprios produtos, as suas próprias marcas, e assim, utilizando esse espaço para poder divulgar seus livros, suas revistas, suas linhas de roupas em seus conteúdos, convidando as crianças a comprarem, fazendo com que elas se engajem na promoção e na publicização desses produtos e serviços. Então, o lastro é muito grande das estratégias de tornar essas marcas conhecidas. Obrigada, Renata. Sem dúvida, isso aumenta os nossos desafios, inclusive, para proteger as crianças nesse ambiente. E acho que essas novas formas de publicidade que você descreve, elas estão relacionadas com uma outra questão fundamental na internet, e aí eu já vou convidar aqui, trazer o nosso segundo convidado da nossa conversa de hoje para falar um pouquinho sobre isso, que é a questão do uso dos dados pessoais das crianças e adolescentes nesse processo. Então, eu queria chamar aqui, chamar para a nossa roda virtual o Rafael Zanata, que é diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Ele é mestre pela Faculdade de Direito da USP, doutorando pelo Instituto de Energia e Ambiente, também da USP, mestre em Direito e Economia pela Universidade de Turim, alumínio do Private Law and Policy Course da Universidade de Amsterdã, Research Fellow da The New School, nos Estados Unidos, e membro da Rede Latino-Americana de Vigilância, Tecnologia e Sociedade, LAVITS. O Rafael também é membro do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil, o IBERC. Muito obrigada, Rafael, por estar aqui com a gente. Boa noite. Então, Rafael, voltando para essa discussão, a gente sabe o ponto fundamental, quando a gente fala de exploração comercial no ambiente digital, que a questão dessa coleta e tratamento massivo de dados traz do ponto de vista de riscos para as crianças e adolescentes. Então, eu queria te ouvir um pouco, pedir para você começar falando um pouco sobre o que são dados pessoais, como que funciona essa dinâmica dos modelos de negócios, das plataformas, dos games, de todos esses serviços que funcionam nessa camada da internet e que estão baseados no tratamento desses dados de crianças e adolescentes por parte das empresas. e apontar os impactos desse uso, desse tratamento, dessa coleta e tratamento massivo, especialmente em relação à publicidade. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui, fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, latino, de cabelos negros, barba negra. Estou usando uma camisa social branca, um blazer escuro, xadrez, e atrás de mim tem uma estante colorida de livros. Também tem um violão e um quadro do cantor Belchior. A pergunta que você colocou, Bia, é muito importante e dialoga muito com a fala da Renata, no sentido de que existe uma relação umbilical entre a economia da atenção, entre os processos de coleta de dados pessoais, entre a exploração da subjetividade dos usuários e um modelo de negócio baseado na modulação do comportamento das pessoas, na indução de um comportamento específico, muito centrado em publicidade. E o universo dos dados pessoais é importante porque a forma de coleta desses dados não é simplesmente o dado cadastral. As pessoas dizem, ah, o meu filho, o adolescente fez a inscrição numa plataforma e cedeu nome, endereço, eventualmente nome de pai e mãe e cidade. mas a galinha dos ovos de ouro da economia da atenção e de dados está principalmente nos dados que são tomados do dispositivo, os dados de geolocalização, o tipo de aparelho celular, configurações do computador, IPs, eventualmente mobilidade do próprio celular, uma infinidade de dados que são tomados e uma terceira categoria que são os dados inferidos. E aí que está uma camada extremamente importante também desse mercado de dados. é a possibilidade de você combinar certos tipos de atividade ou de preferências e inferir um aspecto da personalidade daquela pessoa, catalogando ela. E aí existe toda essa discussão sobre a perfilização, que é um dos elementos centrais. Não é à toa que o comentário geral 25 da ONU, recentemente publicado, ele traz uma preocupação muito grande com os processos de perfilização das crianças por meio de dados no nível agregado. E essa é uma discussão importante porque não é simplesmente uma invasão da privacidade no nível individual. Não é necessariamente saber quem é a Maria Clara, o que ela faz individualmente, mas é uma economização e uma exploração comercial de grupos sociais, de grupos de crianças, de formas de catalogá-las e clusterizar-as, e explorar comercialmente num nível muito mais imperceptível. Então, a própria pesquisa que é feita hoje, tem pessoas como Sonia Livingstone e muitas outras acadêmicas e pesquisadores estudando esses processos de perfilização de crianças em jogos, em aplicativos até de escolas, em games, são realmente técnicas sofisticadas e muito opacas. Então, o primeiro desafio para essa agenda coletiva de a gente pensar o que é ético, moral, desejável, aceitável, é a gente, de fato, enfrentar essa barreira de conhecimento e entender como que funciona a exploração comercial por meio dos dados pessoais. A gente tem uma vitória grande do Brasil com uma construção da afirmação de direitos digitais, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que tem um capítulo específico sobre crianças e adolescentes e tenta conter abusividades no tratamento desses dados, mas o cenário geral entre educadores, pais e mães, entre os próprios adolescentes, ainda é de profundo desconhecimento sobre esses processos. Então, a gente tem um terreno muito importante de avançar coletivamente para compreender isso e poder agir coletivamente. Obrigada, Rafael. Eu queria colocar aqui na nossa roda, então, uma pessoa que está vivenciando isso pela própria experiência dela, enquanto adolescente. Queria chamar aqui a Maria Clara Lacerda, do Santos, que ela tem 15 anos, é de Itabira, Minas Gerais, e atualmente ela estuda no Colégio Municipal Professora de Diandrade. A Maria Clara é uma jovem transformadora à choca e uma jovem embaixadora do Criativos da Escola. Ela é uma das estudantes responsáveis pelo projeto Fora da Bolha, que foi premiado pelo Criativos da Escola em 2019, e que tem como objetivo ajudar as pessoas a saírem das suas bolhas, a conhecerem novas realidades, para que assim elas possam entender a importância do respeito e da empatia. O Fora da Bolha também conta com um canal no YouTube, então quem quiser, corre lá, se inscreve, para acompanhar, e ele serve para conscientizar as pessoas de uma forma positiva. Então, Maria Clara, seja muito bem-vinda, e queria saber qual que é a sua percepção sobre o efeito das redes sociais na vida dos adolescentes. Você acha que esse uso constante das redes sociais, ainda mais no contexto da pandemia, que a gente está mais ainda mediado pelas plataformas, você acha que isso pode desencadear problemas? Se sim, quais seriam esses problemas e como você e seus amigos costumam falar sobre isso, discutir essas preocupações? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Maria Clara, eu vou começar pela minha autodescrição. Eu sou uma menina negra, de cabelos pretos, e atrás de mim tem uma parede rosa com um banner com o meu nome e algumas fotos. E tem um boné amarelo também em cima. Bom, eu queria começar falando sobre a importância da internet na vida dos jovens. Eu acho que a internet, ela pode ser usada de uma maneira positiva para a vida dos jovens, mas eu acho que os pais desses adolescentes, eles deveriam estar mais presentes no que os jovens estão vendo, quais são os famosos que eles seguem, o que eles veem na internet. Porque a internet, ela pode ser usada de uma maneira positiva. eu acredito que a internet pode ser uma ferramenta tanto de estudo e autoaprendizagem, mas eu também acho que a internet tem pontos negativos, como tudo, né gente? A gente tem pontos positivos e pontos negativos, mas acho que a internet tem pontos negativos sim, e que devem ser avaliados pelos pais e até pelos próprios jovens. A internet pode influenciar de uma forma negativa na vida dos jovens, trazendo traumas e medos e até mesmo vergonha de si próprios. Porque dentro da internet, a gente encontra padrões que não deveriam ser impostos, ainda mais para jovens, que são na sua faixa etária entre 10 a 18 anos, que estão em formação, eles deveriam ter mais informações sobre como se aceitar, porque a gente vem de um ensinamento, uma cultura um pouco preconceituosa, então eu acho que os jovens deveriam ter mais exemplos de corpos, cabelos, peles, e acho que eles deveriam utilizar a internet para poder se espelhar e entender que eles não são diferentes de ninguém, que cada um tem a sua própria beleza, a sua própria personalidade, e que eles devem se aceitar do jeito que eles são. E acho que os pais, como eu disse, deveriam tomar mais cuidado com o que os filhos veem na internet, porque a internet pode ser sim um instrumento para ajudar os jovens, mas pode acabar atrapalhando sim na formação deles. Então, acho que essa é a minha maior preocupação. Maravilha, Renata, e acho que você já mostra para a gente como é importante a gente falar fora da bolha, né? Muito, muito bacana essas soluções que você traz para a gente. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre formatos de publicidade infantil, sobre coleta de dados, e sobre esses efeitos desses problemas nas crianças e adolescentes que são usuários da internet, eu queria discutir com vocês um pouco um fenômeno específico que passa por tudo isso que a gente está falando aqui, que é muito popular quando a gente fala de crianças na internet. A gente está falando dos chamados youtubers mirins, né? Muitas vezes, o aparecimento desse fenômeno é iniciado pela prática de sharing team, e a Renata podia comentar um pouco para a gente como que essa atividade pode afetar tanto as crianças que consomem esse tipo de conteúdo, como os próprios mini influencers, que são cada vez mais estimulados a desempenhar um trabalho infantil artístico, muitas vezes até sem alvará judicial, promovendo a publicidade infantil de uma maneira velada, como você deu tantos exemplos aí para a gente, de uma maneira ilegal e abusiva no Brasil. Então, Renata, o que você acha desse fenômeno que é cada vez mais crescente? Bom, primeiro, foi ótimo falar depois da Maria Clara, porque eu acho que ela deu essa ideia para a gente de que é super importante que as crianças e os adolescentes tenham esse espaço de liberdade de expressão, de se auto-expressarem, de dizerem, de falarem, de narrarem, e de certa maneira o fenômeno das crianças produtoras de conteúdos, os youtubers mirins, tem a ver com esse desejo, com essa vontade, com esse impulso de produzir. E isso é bom, que bom que Maria Clara mostrou isso para a gente. Mas, por outro lado, essa produção é atravessada por uma série de dinâmicas das plataformas, que são plataformas corporativas, que são domínios privados e que, nesse sentido, afetam muito essas atividades e, consequentemente, a vida das crianças e dos adolescentes. Quando eles começam a produzir e buscam essa visibilidade, essa importância, esse reconhecimento e a gente precisa dizer que buscar reconhecimento social é algo legítimo, buscar visibilidade de grupos, buscar visibilidade de segmentos da sociedade é importante. Mas, quando as crianças se lançam nesse caminho, elas acabam percebendo que há outras fazendo a mesma coisa. E isso torna essa busca por reconhecimento uma grande competição, de modo que as crianças precisam produzir cada vez mais para se manter nesse cenário, para se manterem com essa visibilidade. E isso, de certa maneira, é perverso. E uma outra coisa complicada nesse sentido é que, tão logo as crianças percebem que elas podem lucrar com isso, ou seja, que isso pode ser premiado financeiro e monetariamente, aquele desejo de mostrar sua produção, de mostrar quem elas são, acaba sendo capitaneado por uma possibilidade de lucro. Então, aquela contribuição coletiva se torna um ganho individual. Isso também reconfigura a finalidade da produção e dessa expressividade das crianças, levando elas a exercer, muitas vezes, atividades laborais e a mudar a finalidade da sua atividade. Passa a ser para lucrar, para ganhar dinheiro, muitas vezes até para participar do sustento da sua própria família. Nesse sentido, a gente precisa, por fim, entender que essa busca, esses benefícios monetários, acabam levando a criança a querer produzir cada vez mais e, com isso, ter que usar como pano de fundo dessa produção a sua própria vida, o seu próprio cotidiano. Isso leva as crianças também a se exporem, a expor o seu cotidiano, a sua privacidade, a sua família, cada vez mais. Então, são efeitos, são alguns efeitos, são alguns exemplos de efeitos que atingem tanto as crianças que estão produzindo quanto aquelas que consumem e têm no seu imaginário alimentado por essas possibilidades e por essas demandas e convocações. E o quanto que isso também acaba incentivando um consumismo exacerbado, porque você quer compartilhar, você quer abrir o presente, você quer mostrar isso e aí, às vezes, mesmo que você não está fazendo, você não é um youtuber mirim ali, entre aspas, que tem o seu canal, que se profissionalizou, mas isso quase que vira uma lógica disseminada entre as crianças. Mesmo quem não está ali seguindo essa carreira, que a gente não pode chamar nunca disso, que a gente está, de fato, explorando comercialmente essas crianças, mas quem não está fazendo isso de uma maneira organizada, começa a fazer também. Eu vejo meus sobrinhos, vejo crianças com as quais eu convivo, todo mundo compartilhando as coisas na rede, porque virou moda compartilhar na rede e aí você quer ganhar mais coisas para poder compartilhar mais coisas. Exatamente, mesmo sem ter o canal, você faz o vídeo para mandar um... Aquilo vira uma prática. Vira uma prática e que... Acho que é isso, afeta todas as crianças, não só, mas principalmente aquelas que estão produzindo esse tipo de conteúdo, mas afeta todas as crianças. E aí, obrigada, Renata. E aí, Rafael, acho que ainda por trás disso tudo a gente ainda tem a lógica dos algoritmos, que acabam sugerindo conteúdos e trabalham para manter as crianças também dentro, cada vez mais tempo dentro dessas plataformas. Se faz isso com os adultos, imagina o impacto que isso tem nas crianças. Queria te ouvir um pouquinho de que forma que eles contribuem para essa exploração comercial infantil. E a gente queria também que você comentasse um pouquinho se essa inferência realizada pelos algoritmos acaba facilitando processos de discriminação de crianças e adolescentes. E sim, de que forma? Sim. Reforçando um ponto também do diálogo de você com o Renata, acho que a gente está também em um processo mais amplo no qual as economias de aplicação de internet estão imbricadas numa transformação mais profunda de capitalismo imaterial, que é um capitalismo cognitivo. A Fernanda Bruno não escreve muito sobre isso, na minha economia psíquica, das emoções, em que o objetivo é constituir o consumidor, torná-lo um indivíduo com desejos, com vontade de consumir, ostentar, mostrar, explorar a sua subjetividade, seus estados emocionais, seus estados psíquicos, identificar quando se está ansioso, alegre, contente, descontente. E também uma produção de uma sociabilidade que é antissocial, porque introjeta uma noção do indivíduo mediado pelas plataformas, rompendo com uma noção de comunidade. Essa é uma noção, uma discussão mais ampla, que o André Gortz fazia, que acho que é fundamental a gente retomar, porque ela se conecta muito com a problemática do que tem se chamado de a grande ruptura. O Ronaldo Lemos escreveu um ensaio na Ilustríssima da Folha de São Paulo, muito bonito, muito importante o ensaio dele, mostrando que a transição é essa, a jogada do TikTok ou de outras grandes empresas que são as mais disruptivas e que tem o potencial de ressignificar a economia das aplicações de internet, é de fato criar uma estrutura de exploração algorítmica, uma espécie de governamentalidade algorítmica, no qual o algoritmo identifica precisamente o seu estado emocional. O Spotify tem uma patente em que ele ouve por meio do seu microfone o tipo de ambiente que você está inserido e as variações tonais da sua voz, para identificar se está ansioso, nervoso, falando rápido, cansado, estressado, alegre, triste. E os processos de catalogação e perfilização são cada vez mais processos de perfilização de estados emocionais. Por exemplo, o Instagram consegue verificar a sua probabilidade estatística de estar num quadro de depressão a partir do uso reiterado de certos tipos de filtro nos seus stories, ou o tipo de filtro que você seleciona para fazer as projeções de quem você gostaria de ser. Então, esse tipo de economia vai nos catalogando e nos colocando também em uma espécie de prisão invisível, de uma projeção sobre quem nós somos e modulando o nosso comportamento para um certo sentido. Quando a gente pensa a possibilidade de isso acontecer com crianças e adolescentes, o estrago pode ser enorme, porque a gente está falando de um processo de estigmatização que considera essa criança no seu processo de desenvolvimento psicológico, cognitivo, afetivo, com a possibilidade de uma permanente projeção sobre quem ela deveria ser. Isso rompe até com a possibilidade de subversão da criança, de reinvenção dela própria no futuro. Então, os impactos de médio prazo dessa disseminação completa desse modelo de negócio, que é um modelo de exploração subjetiva, emocional e catalogação, é um desafio extremamente novo. Então, a gente tem que enfrentar esse debate com muita grandeza. Ele é muito sério e ele traz um impacto brutal conectando não só uma economia da ansiedade e dos vícios, como uma possibilidade de modulação permanente dos comportamentos. Então, esse é um desafio gigante para o século XXI. E eu acho que se a gente fala dos riscos dessa modulação de comportamento para a democracia dos países, inclusive, quando a gente está discutindo outros temas como processos eleitorais, decisões que um país vai tomar, imagina aí essa modulação para crianças e adolescentes, eu acho que é um risco enorme. E aí, eu queria ouvir a Maria Clara exatamente sobre como que ela sente isso, como que ela recebe tudo isso no dia a dia dela, né, Maria Clara? Como que você, por exemplo, os anúncios, as publicidades que chegam para você nas redes sociais, você acha que elas são invasivas, que elas de alguma forma apareceram ali porque você falou alguma coisa e aí o microfone captou aquilo e aí veio um anúncio especialmente desenhado para você, né, como é que você acha que isso afeta a sua privacidade? E alguma vez você já se parou assim para pensar ou, nossa, por que será que eu comecei a querer tanto isso aqui? Será que foi porque tem uma publicidade que insistentemente está aparecendo para mim? Você foi pedir isso para os seus pais, ou porque você viu algum youtuber mirim ou um super influenciador digital falando de alguma coisa e de repente você começou a desejar isso? Você acha que de alguma forma você também está sofrendo influências e a gente está sofrendo influências sobre isso o tempo todo? Então, eu acho, eu concordo muito com o que a Renata falou, porque nós somos, a gente acaba que nós somos escravos desse sistema porque todo mundo cresce, eu, Maria Clara, cresci vendo esses youtubers mirins, essas influencers e eles, de certa forma, influenciam os jovens, as nossas crianças a quererem ter coisas que muitas das vezes não tinham necessidade. Por exemplo, a gente, o que me preocupa é que as crianças cada vez mais têm contato com a internet porque desde já a gente está numa nova era em que a comunicação, a tecnologia está cada vez mais presente na vida das crianças e acaba tirando um pouco essa coisa de brincar, de crescer, de ter novas experiências, de ter todas as experiências porque as crianças crescem na frente do computador, na frente do celular e às vezes o pai, ou a mãe, por trabalhar demais, por não ter tempo de sentar, de conversar, acaba tirando essa essência da criança e eu acho que esses youtubers mirins serem escravos dos pais na área do trabalho, desse trabalho mirim de crescer com essa responsabilidade que eles não deveriam de, ah, eu preciso todos os dias gravar três vídeos para postar no meu canal. Eu acho que isso não deveria ser uma responsabilidade. Se for utilizado de uma forma positiva para a criança, ela gosta de fazer e o pai incentiva, a mãe incentiva, tudo bem, eu acho ok, mas quando o pai ou a mãe obriga essa criança a ter essa responsabilidade, a fazer esse trabalho, já acaba sendo uma coisa negativa. E as crianças que veem essas crianças, né, no celular, né, todos os dias, eu vejo meus primos, meus amigos, todo mundo com esse contato com a internet, né, e a gente vê cada dia mais as crianças espertas já crescendo com o celular na mão, crianças de um ano de idade que deveriam estar brincando e estão com o celular. Então, acho que isso sim é uma forma negativa que a internet acaba influenciando na vida dos adolescentes e das crianças também. E acho que, de certa forma, a gente deveria pensar mais em como que a gente pode transformar tudo isso, além de um sistema que gera monetização para os pais, a gente transformar isso de uma forma educativa. Caso a criança esteja sendo educada dessa forma, caso isso esteja ajudando ela no crescimento e na formação dela, eu não vejo problema. Mas se isso está transformando essa criança numa criança traumática, numa criança que cresce com medos, eu acho que isso sim já é um problema. E eu vejo muito isso, às vezes a gente está ali mexendo no telefone, a gente está comentando sobre um assunto e do nada aparece aquela música que está todo mundo falando, uma música mais melancólica, uma música mais feliz, porque a gente busca expressar os nossos sentimentos através das músicas, dos filtros. Então, isso é verdade sim, eu vejo isso de certa forma na internet e no meu cotidiano. Muito obrigada, Maria Clara. Eu quero dizer que eu vou desligar aqui a nossa live e vou imediatamente seguir o Fora da Bolha no YouTube para ouvir tudo o que vocês estão falando sobre isso e pensando sobre isso. Estou aprendendo muito com você aqui, obrigada pelas suas reflexões e vou indicar principalmente para os meus sobrinhos. Bom, gente, a gente está caminhando aqui para o final dessa conversa ótima, vamos entrar no nosso último bloco de perguntas aqui, quero fazer mais uma última pergunta para cada um e acho que a Maria Clara já puxou um pouco o gancho do que eu queria trazer de pergunta final aqui para a Renata que tem a ver justamente com a responsabilidade dos pais nesse processo. Renata, é muito comum a gente escutar que basta os pais mediarem ou darem limites para os seus filhos que esses riscos estariam aí, que eles desapareceriam na internet. No entanto, quando a gente fala de internet, quando a gente considera principalmente isso que a Maria Clara trouxe para a gente muito bem, mostrando muita maturidade aqui na nossa conversa, que é levar em consideração os diferentes contextos socioeconômicos das crianças e dos adolescentes que vivem no Brasil, os contextos das famílias, a questão do próprio acesso à internet, que aplicativos que estão disponíveis ou não, por exemplo, nas chamadas tarifas zeros, nesses acordos dos chamados zero rating que entregam alguns aplicativos como se o uso é liberado para todo mundo e isso também entra na cabeça das crianças. É pertinente nesse contexto para a gente falar de mecanismos de consentimento parental como um caminho único para a superação dessa exploração comercial e infantil na internet? Bom, é super importante a gente trazer essa questão dos pais, dos responsáveis, uma vez que quando a gente fala de segurança na internet, em outros espaços também, a gente tende a focar na figura dos pais e em determinados momentos até dos professores, mas a gente precisa entender que a responsabilidade pelas crianças ou pelo seu bem-estar, pela sua segurança, ela é uma responsabilidade compartilhada, ela é dos pais, sim, é da família, mas ela é do Estado também e ela é da sociedade, ela é dos diferentes grupos da sociedade e é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo esse assunto chegar a diferentes partes da sociedade e dizendo para todo mundo, olha, todos nós somos responsáveis por isso, então nesse sentido, acho que o mercado também se vale desse imaginário para sobrecarregar as famílias no que tange ao cuidado com as crianças, então dizer que basta o responsável, o pai ou a mãe, ou seja lá quem for essa figura, apertar um botão dizendo eu aceito, com uma letrinha pequenininha dizendo em termos de dúvida você pode confirmar os nossos termos de uso, facilita muito e desobriga muito essas corporações das suas responsabilidades, nesse sentido digo que, já adianto, não acho que seja suficiente, não é suficiente o pai ou a mãe dizer que consente quando a gente fala de um documento, quando a gente fala de um termo de uso que é extremamente técnico, que é extremamente difícil de compreender, que é extremamente longo e que está conectado a uma série de outros documentos, então de um lado tem essa dificuldade técnica de se entender e de outro você tem um país com uma série de ausência de políticas públicas que são ocupadas por essas iniciativas privadas, então na ausência de políticas públicas muitas famílias precisam usar aqueles aplicativos, se não usarem esses aplicativos elas não têm acesso à informação, elas ficam sem acesso a determinados serviços, elas ficam sem acesso a determinados entretenimentos, sem acesso à comunicação interpessoal, nesse sentido elas precisam usar, então precisam concordar, então não se trata muito de escolha, não se trata muito de se eu concordo ou não, é muito mais uma questão de adesão, uma vez que se eu não puder usufruir daquele aplicativo, eu fico sem acesso, então não é uma questão de escolha, e se vocês me permitirem, eu queria falar rapidamente de uma experiência minha como mãe, tentando fazer uma conta supervisionada, né, para o meu filho, é uma conta do Google supervisionada, uma conta que de acordo com os documentos lidos, restringe publicidade, restringe uma série de outras questões pela segurança dele, mas eu quase desisti, né, então eu sou uma pessoa que tem uma ótima formação, né, eu sou uma pessoa que tem doutorado, e eu passei horas tentando fazer aquilo, né, dividi com o meu marido, sentei, quase que eu desisti, e eu fiquei imaginando pessoas que não falam inglês, pessoas que não conhecem aqueles termos, pessoas que não têm tempo de ficar clicando em outros links para poder acessar aquilo, né, porque aparentemente aquilo, né, não é feito para que a gente entenda, é feito simplesmente para que a gente concorde, né, para que a gente faça uma adesão, e aí eu fiz, eu fiz a conta, né, eu criei a conta, mas na verdade ela não dribla o conteúdo mercadológico, né, então quer dizer, aquela conta não vai receber os anúncios, mas na verdade se o youtuber quiser fazer uma propaganda no conteúdo dele, ele continua podendo, então eles criaram uma espécie de apostila, um documento que ajuda você a orientar o seu filho melhor, mas eu achei a apostila só em inglês, né, o conteúdo só em inglês, e se você me perguntar como é que eu achei, eu não sei, eu fui fuçando tantas coisas até lá, eu conversando com uma amiga e ela perguntando para mim, e onde é que eu acho, Renata? Eu falei, não sei, aí ela achou uma em português, mas ela também não sabe como, se você perguntar o caminho para ela, então é muito difícil colocar essa responsabilidade sobre as costas, sobre os ombros dos pais, das famílias, sobretudo das famílias mais vulnerabilizadas, que não tem acesso nem a esse tipo de conhecimento técnico e nem tem a escolha, nem a alternativa de, não, eu não concordo, então ela vai fazer o quê? Então, nesse sentido, o consentimento ele é oportuno, ele não é suficiente e nem dá conta da demanda. Renata, acho que você trouxe um tema super importante que vai linkar com a última pergunta que eu quero fazer para o Rafael, que é a gente triangular um pouco essas responsabilidades, porque é isso, tem uma responsabilidade enorme dos pais nesse processo, mas não pode ser só deles, de maneira nenhuma. E aí, muito obrigada pelas suas reflexões e por compartilhar inclusive essa sua experiência, porque eu acho que isso revela inclusive um outro aspecto desse problema que a gente tem, que passa pela falta de transparência das próprias plataformas em relação a isso, né? Por que que esse guia não está gritando ali com o neon para todo mundo ver e achar fácil? Por que que ele não está em português? Por que que ele não está disponível para todo mundo? Enfim, e acho que isso faz parte dessa luta que várias organizações da sociedade civil tem aqui no Brasil, o Instituto Alana é uma delas, para garantir mais transparência por parte das plataformas digitais. E aí, eu queria, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente, queria passar para a última questão do Rafael, justamente sobre isso, né? Sobre essa responsabilidade das plataformas no que se refere à proteção dos dados e à proteção dos direitos das crianças e adolescentes em geral. Rafael, a gente pode dizer que tem um desnível aí do ponto de vista geopolítico, quando a gente olha para o mundo, né? Tem países em que as crianças estão mais protegidas, né? Do que em outros lugares, onde você tem, às vezes, uma pressão social menor, uma sociedade civil menos organizada e com capaz de incidir sobre isso, onde você tem um parlamento menos ativo em relação a essas questões. As plataformas acabam reagindo mais ou menos a pressões em relação a isso e vão mudando os seus termos ou vão adotando novas práticas em função disso. E aí, queria roubar aqui, falei que eu ia fazer só uma última pergunta, mas na verdade vão ser duas, queria te ouvir também sobre os desafios que você tem enxergado aí no contexto específico da pandemia, da COVID, sobre a questão do uso dos dados das crianças no contexto da educação, né? Sobre essas plataformas educacionais que têm utilizado e coletado de uma maneira ainda mais massiva dados das crianças e aí os pais não têm nem direito de escolha mesmo, né, Renata? Porque aí ou a criança estuda ou ela não estuda nesse contexto da pandemia. Obrigada, Rafael. Legal. Só reforçar que está sendo um prazer ouvir a Maria Clara e a Renata, estou aprendendo muito também com as duas aqui. Simbia, as relações são profundamente assimétricas entre países e especialmente numa dimensão norte-sul, né? sul-global ainda é bastante visto como um território onde as legislações de direitos da infância são mais fracos, onde não há uma institucionalidade forte em termos de autoridades de proteção de dados pessoais com poder, né, de pressão e de sanção e uma sociedade civil ainda um pouco não atenta a esse tópico e o parlamento, no caso do Brasil, por exemplo, você vê muita preocupação de uma dimensão da privacidade interpessoal, né, então eventualmente proibir que fotos de menores circulem no WhatsApp ou proibir a publicização de informações de uma criança entre adolescentes, mas você vê pouca atenção por uma dimensão de privacidade institucional, o modo como as instituições coletam os dados de crianças e adolescentes e tratam e baixíssima atenção ainda a uma dimensão de privacidade comercial, né, que é chamado na literatura, que é justamente o problema da exploração comercial das crianças por meio dos dados. Então, evidentemente que as empresas operam, né, desenhando suas estratégias comerciais e de exploração comercial a partir desse grau de responsividade em que há de uma certa comunidade política. e no Brasil, apesar de algumas vitórias recentes como a LGPD, como a nossa tradição do ECA, com entidades fortes como a Alana, com a existência de uma autoridade recém-criada, mas essa questão não penetrou no coração das instituições. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais nunca fez nenhum tipo de pesquisa ou evento com adolescentes e crianças, nunca colocou, não colocou ainda esse assunto na sua agenda, isso é algo que nós temos que pressionar, a gente tem feito um trabalho junto com a Alana, junto com as entidades para que isso chegue até a NPD, para que se torne uma agenda de uma política nacional de proteção de dados pessoais que possa trazer essa noção de direitos das crianças por design. Isso se conecta à narrativa da Renata. Esse modelo de termos de uso, do jeito como está, é um modelo completamente falido, isso tem que ser enterrado, esse modelo fracassado, isso é para inglês ver, não tem lógica e sentido nenhum a manutenção desses termos de uso gigantescos, às vezes somente em inglês, legitimando o processo de exploração comercial desses dados. A gente precisa trabalhar com uma lógica de rotulagem de dados pessoais, de um processo interativo, e é iterativo, ou seja, reiterado também, uma comunicação simples e visual e compreensível, a gente tem que ter uma inclusão das vozes das crianças e dos adolescentes na discussão dos protótipos, como que uma arquitetura funciona, se ela é agradável, se ela é transparente, se de fato você tem boa fé nessa relação, e nesse ponto, trabalho feito por vários acadêmicos e ONGs sobre a importância da inclusão das vozes dos adolescentes e crianças nessa construção, é gigante, isso tem que ser construído, não se pode manter, por exemplo, processos de construção de políticas na NPD sobre isso, sem ter esse processo de escutativa e de construção conjunta, então, a discussão de um design adequado para as crianças é uma agenda importante também de participação cívica e comunitária das crianças e adolescentes acompanhados pelos seus pais, em alguns casos, mas com as suas próprias vozes, e acho que essa é o que eu mais admiro também no trabalho do Alana, esse esforço permanente nessa própria conversa nossa, ter a Maria Clara e ter essa voz ativa na construção, não pode ser uma conversa só de adultos que acham que sabem tudo, de qual é o impacto para essas crianças e adolescentes, isso seria extremamente pedante e errado. Excelente, Rafael, e acho que você já coloca aí uma tarefinha coletiva para todo mundo que está ouvindo a gente, para as organizações de defesa dos direitos das crianças e adolescentes que é pensar como pressionar a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados em relação a essa questão, né? A gente foi uma luta enorme conseguir instituir uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados no país e agora cabe a nós titulares desse direito brigarmos para que um conjunto de temas seja olhado ali também e acho que a agenda da proteção dos direitos das crianças e adolescentes é fundamental a luta pelo capítulo ali relacionado à proteção de direitos de crianças e adolescentes foi uma luta muito bonita de ser feita no Parlamento na época de discussão da Lei Geral de Proteção de Dados agora a gente precisa concretizar essa proteção na prática, né? Muito obrigada mesmo, Rafael. Bom, e aí antes da gente terminar, gente eu queria voltar para uma coisa que eu comentei lá no começo Maria Clara falou isso algumas vezes aqui mas que para além desses riscos hoje a gente fez uma conversa sobre os riscos que estão colocados aqui nessa lógica de exploração comercial não significa como a internet é um risco em si ou que só tem risco na internet, né? Ele é um espaço de oportunidades como Maria Clara muito bem falou e queria justamente te pedir Maria Clara para terminar fazer a sua última contribuição para a nossa discussão aqui antes das considerações finais que eu vou passar para vocês depois também mas para você contar um pouco para a gente sobre o projeto Fora da Bolha para falar como esse espaço de protagonismo de criação juvenil é super importante para vocês é um projeto que foi feito por você pelos seus amigos pelo seu grupo foi premiado no Criativos da Escola usa a internet como um meio para promover debates sobre temas importantes como racismo como homofobia e queria que você contasse um pouquinho para a gente então sobre esse projeto e saber se vocês chegaram também a perceber de que forma esses preconceitos que são objeto dos temas que vocês discutem são reforçados na internet então o Fora da Bolha é um projeto que fala sobre a importância de você sair da sua realidade a gente chama de bolha a realidade em que cada um de nós vive e o intuito do nosso projeto é fazer com que as pessoas saiam das suas bolhas para conhecer novas realidades para que assim elas possam ter mais respeito e empatia com as outras pessoas e o projeto a gente o projeto a gente pensou no projeto dentro da escola porque a gente percebia que a gente não tinha muita voz dentro da escola que aquela hierarquia entre aluno e professor era muito presente e que algumas vezes a gente não conseguia expressar aquilo que a gente queria dizer a gente não conseguia expressar a nossa opinião e a gente percebia que assuntos problemas que estavam fora da escola acabavam influenciando o aluno dentro da escola e influenciava negativamente na hora da gente aprender na hora do nosso aprendizado que é algo muito importante para todos os jovens e adultos hoje em dia e a gente resolveu fazer um grupo de apoio para esses jovens que se sentissem à vontade para falar sobre seus problemas seus medos e receios e dentro deste grupo de apoio a gente teve a ideia de fazer um projeto e aí veio fora da bolha dentro da fora da bolha a gente ouviu diversas histórias diversos relatos de alunos professores e foram relatos muito emocionantes de coisas que aconteceram no passado que estavam acontecendo no presente problemas sociais que a gente vê muito presente hoje principalmente na internet que estão vindo que estão tendo mais visibilidade hoje em dia nessa famosa geração Z que é conhecida como a geração mimizenta mas eu acho esse termo muito errado porque não é questão de ser mimimi é porque a gente quer falar aquilo que a gente nunca teve oportunidade de falar aquilo que é e ainda vai ser por mais alguns anos mas a gente pretende quebrar que é o tabu esse tabu de falar sobre esses problemas sociais esse receio que não deveria ser um receio porque um problema só começa a ser resolvido quando a gente fala sobre ele então a importância de falar sobre um problema deveria ser mais discutida hoje em dia como estamos fazendo aqui hoje falando sobre esse problema que estamos enfrentando e que está presente na vida de todos nós não só dos adolescentes mas também dos adultos né porque hoje na pandemia a internet acabou sendo uma ferramenta que estamos usando para estudar para trabalhar e o fora da bolha usa a internet de forma positiva para poder conscientizar alunos professores pais a população no geral para poder conscientizar as pessoas para elas entenderem como que às vezes uma fala errada uma fala mal posicionada algo que você não conseguiu se expressar direito pode acabar machucando o seu filho o seu primo a pessoa que está do seu lado então a gente fala sobre essa necessidade de se colocar no lugar do outro e de entender que a gente precisa tomar mais cuidado com o que a gente fala e a gente precisa respeitar mais as outras pessoas excelente Maria Clara muito obrigada mais uma vez pelas suas contribuições gente acabou assim eu estou até triste porque para mim foi está sendo um privilégio aqui de verdade poder ouvir vocês e tentar animar essa conversa mas queria passar muito rapidamente para vocês para as considerações finais agradecendo mais uma vez vocês terem topado aberto um tempinho aí na vida de vocês para trazer essas reflexões e conversar um pouquinho com a gente vou fazer uma ordem inversa agora vou começar com a Maria Clara pode ser Maria Clara só para você se despedir? seu microfone acho que está fechado eu não estou te ouvindo pelo menos pode claro então eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje de poder falar como jovem representar todo mundo foi um prazer imenso ouvir a Renata o Rafa eles falaram coisas muito importantes sobre essa necessidade agora e como eu disse para a gente resolver um problema a gente tem que começar falando sobre ele nada melhor do que a Renata e o Rafael para falar sobre isso e hoje eu estar aqui representando os jovens muito obrigada pela oportunidade obrigada a vocês sucesso no Fora da Bolha ganhou pelo menos aqui uma uma seguidora aqui hoje Rafael por favor obrigado não prazer enorme estar aqui e muito feliz de ouvir a Maria Clara e acho que é acho que tem uma agenda em comum a ser construída o Data Privacy faz parte da coalizão de direitos na rede como a Bia comentou que é essa coalizão que tem quase 50 entidades de direitos digitais acho que há um trabalho importante a ser feito de conexão dessas entidades de direitos digitais com os coletivos também de adolescentes e crianças esses projetos como o da Maria Clara e acho que tem uma agenda importantíssima que vai durar aqui longos anos a gente batalhar por direitos das crianças por design a abertura da Autoridade Nacional de Dados Pessoais para construir essa agenda em comum e a gente trabalhar com uma proteção coletiva desses direitos são direitos difusos a gente tem que sair de uma lógica só individualista para tentar solucioná-los acho que o problema é de ordem coletiva muito obrigado Rafael e acho que a ideia desse panel aqui também foi chamar atenção e vai ser ótimo a Renata fechar essa rodada aqui porque chamar atenção muitas vezes os pais até se preocupam às vezes com alguns conteúdos que circulam na internet e estão mais atentos para isso mas a publicidade ela vem caindo no meio vem na paralela vem escondido vem disfarçado vem na lateral e aí a gente e esse processo de exploração comercial infantil que é feito pelo uso dos dados das crianças mas por todos esses instrumentos que Renata trouxe na primeira fala dela nossa aqui acho que mostra que a gente tem um desafio ainda maior do que mesmo que aqueles aquelas famílias que já estão atentas às vezes conseguem visualizar de imediato no uso que é feito das redes pelas crianças e pelos adolescentes então fiquei muito feliz também de aprender um pouco com as reflexões que vocês trouxeram sobre esses outros aspectos da exploração comercial infantil na internet então ninguém melhor que Renata para fechar a nossa roda aqui falando sobre isso obrigada Renata bom muito feliz triste pelo fim da mesa porque certamente dá vontade de a gente ficar conversando mais mas obrigada Maria Clara por compartilhar e dividir com a gente essa experiência tão frutífera tão produtiva muito obrigada Rafael estou precisando aprender com você a falar tanto em tão pouco tempo eu estou encantada com a maneira como você fala maravilhoso preciso treinar mais e te ouvir mais obrigada Bia também pela costura enfim pela desenvoltura tão tão própria que lhe é própria mas queria me despedir falando duas coisas uma dessa iniciativa de ouvir as crianças os adolescentes que estão sendo aqui representados pela Maria Clara eu acho que a gente como adulto passa muito tempo tentando entender como que a gente vai fazer para as crianças e os nossos filhos e os nossos alunos ou enfim ouvirem a gente como é que a gente faz para eles ouvirem obedecerem e eu acho que a gente está em tempo mesmo de a gente aprender a ouvi-los o que a gente tem que fazer para a gente ouvir as crianças e os adolescentes então fico muito feliz com isso e a segunda coisa que eu queria dizer sobre mais ligada a nossa mesa é que gente como diz o povo como diz a sabedoria popular não tem almoço de graça verdadeiramente a gente precisa desconfiar de todas essas iniciativas na nossa direção então colocar os nossos dados os dados dos nossos filhos os dados dos nossos alunos os dados das crianças e adolescentes que nos cercam colocar aqueles dados achar que eles estão fazendo de graça achar que as plataformas estão fazendo favor achar que elas estão sendo generosas achar que elas estão sendo parceiras não é isso elas não estão fazendo isso de graça elas realmente estão ganhando então a gente precisa desconfiar dos conteúdos das iniciativas das ofertas e fazer valer sim a nossa voz e fazer valer os nossos dados a nossa história aquilo que aquilo que nos identifica porque é valioso é isso muito obrigada gente muito obrigada Renata obrigada pessoal de verdade esse foi o segundo painel do evento as infâncias na área da convergência digital do quarto fórum internacional criança e consumo agradecer mais uma vez o convite do Instituto Alane do projeto criança e consumo para mediar essa conversa maravilhosa aqui e continuem com a gente porque tem muito mais coisa para ver obrigada até a próxima obrigada Bia pela condução incrível dessa conversa tão maravilhosa eu tenho certeza que assim como eu todo mundo que está assistindo também ficou bastante provocado com tudo que foi dito aliás nos conta aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa discussão obrigada Rafael e obrigada Renata e principalmente obrigada Maria Clara por topar participar dessa conversa e nos mostrar mais sobre a visão de crianças e adolescentes nesse cenário eu achei interessante que a Maria Clara comentou sobre a presença cada vez maior de jovens na internet e isso só reforça o quanto esse ambiente precisa ser seguro para eles de maneira em que eles possam aproveitar as oportunidades ao mesmo tempo que são protegidos dos riscos no mundo digital aliás falando em potencialidades da internet quem quiser conferir o canal do projeto Fora da Bolha da Maria Clara e de seus colegas a gente vai mandar o link aqui no chat agora e também por e-mail depois para todo mundo que se inscreveu no evento mas só vale conhecer o Fora da Bolha depois que o Fórum acabar por enquanto continua aqui com a gente porque a gente ainda tem muita coisa legal no dia de hoje e quem vai estar com vocês conduzindo as próximas atrações é a minha colega Thais Rugolo bem-vinda Thais Oi Gi oi pessoal boa noite a todos que estão nos assistindo hoje eu me chamo Thais Rugolo sou assistente jurídica aqui do programa Transconsumo e aproveito agora para fazer a minha autodescrição eu sou uma mulher preta tenho cabelos cachados castanhos estou usando uma blusa preta com mangas floridas e atrás de mim tem uma parede cinza como a Giovanna acabou de comentar com vocês é importante que as discussões sobre publicidade infantil e consumismo sejam pautadas sempre pela diversidade de vozes e visões isso vale tanto para o nosso cenário aqui no Brasil como para o que tem acontecido em outros países ano passado por exemplo assistimos no Reino Unido a um grupo de pais que processou o Google pelo uso indevido de dados pessoais de seus filhos após constatarem que o YouTube desrespeitava a GDPR a GDPR é uma lei europeia semelhante a nossa lei geral de produção de dados aqui do Brasil inclusive a gente vai deixar aqui no chat links de referência caso vocês tenham interesse em descobrir mais sobre essas leis mas voltando a falar sobre o caso a ação foi multimilionária e ela foi promovida pelo pai pesquisador e ativista de privacidade de dados Duncan McCann que topou contar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência a entrevista com ele foi feita pelo Josh Gollin que é diretor executivo da Fair Play uma organização dos Estados Unidos que busca proteger crianças da exploração comercial e é parceira do criança e consumo desde o início a 15 anos agora a gente vai assistir essa entrevista do Josh e do Duncan Hi my name is Josh Gollin I am executive director of Fair Play a US-based advocacy organization that is dedicated to creating a world where kids can be kids free from the false promises of marketers and the harmful manipulations of big tech I am a 50-year-old white male I have very little hair on the top of my head and a beard I am sitting in my living room wearing a blue check shirt and behind me are some pictures and a yellow wall I am so pleased to be joined today by Duncan McCann who recently joined Five Rights in the UK as the head of their policy implementation he is also prior to joining Five Rights he was at the New Economics Foundation where he led the digital economy program publishing numerous reports including iSpy the billion dollar business of advertising to kids Duncan is also lead claimant in a legal case against YouTube alleging that they have been illegally collecting children's data since the implementation of GDPR welcome Duncan thanks Josh for that kind introduction and so yeah to introduce myself so yeah so I'm Duncan I am a white British male and as Josh said I currently work for the children's digital rights charity Five Rights I'm 43 years old I've got shortest not as much as I would like my eyes are greenish brown I'm wearing a red top and have a also have a large ginger beard I'm sitting in my office which my children you like to call the box room which has like white walls posters and a large bookshelf behind it and I'm currently working from my home in London so let's let's jump right in Duncan I'm curious what was your motivation for bringing legal action against YouTube and Google and you know why why are you so concerned about surveillance advertising and the data that's collected from children and taking it even a step further how does this affect the media environment that children grow up in when so many of the platforms are designed to get them to give up their personal data so that it can be used for advertising purposes well I mean a couple of things Josh got me really interested in the intersection of kind of children's experience of the online world and our digital platforms and I've been working on digital kind of policy for four or five years now and I think I was always really disappointed in the level of debate that we were having between adults about the impacts of the digital economy and I also have three children growing up between five and 12 so a combination of kind of wanting to have better debates with people about where digital rights were important as well as seeing the difficulty that my children were experiencing in engaging with the digital environment and how to engage with it in a safe and positive manner and kind of led me to really decide to decide to focus more of my time at looking at this really important new intersection of children and digital rights and what I found was that actually there are a lot of really amazing so one it kind of highlights many of the problems with the economy at a more general level so although many of the things that we want to address for children in the digital economy should in fact be applicable to all we should create you know a digital infrastructure that is safe for everybody including children and obviously grown-ups what I also noticed as I started to talk to parents on the school run about these issues was that actually these are the ways to have those really engaging conversations with grown-ups about the digital economy that we want to have because they're much more comfortable to have those conversations when they're talking about children rather than when they're talking about themselves and so the last few years I've been trying to refocus much of my work around children's digital rights hence the report that you referenced in the introduction where we try and expose the billion dollar kind of child surveillance and advertising ecosystem that has built up the huge damage that does to our children but also to the planet to society and wider democracy so all of those issues were coming to the fore but also what might surprise many people is that what we're also seeing was our landmark piece of legal digital privacy legislations DGPR be like really categorically ignored by most players and we were seeing kind of rampant non-compliance in many of the most basic areas from how to legally collect data and that's not just talking about children where again the GDPR gives special protection to children but data collection more generally profiling surveillance advertising there seemed to be rampant rule breaking going on left right and centre and nobody doing anything about it and sadly many of our regulators who were supposed to be taking the vanguard of action against the digital platforms were sadly missing in action and so it befell to private individuals like myself to try and do something about it and so building on the excellent work that you know your organisation did by raising the complaint for the FTC in the US where YouTube were forced to pay a 170 million dollar fine for the FTC for breaking the equivalent child data regulations in the US copper that ruling inspired us over here to see if we could mount a similar claim against YouTube here that they had been legally kept in the data of children since the introduction of GDPR in Europe and I'm happy and I'm happy to say that like inspired by your action and others you know we have now initiated proceedings against them the case is asking for damages in the order of two and a half billion pounds which will be split equally between all the affected children and parents as part of the case and so we hope yeah to create this landmark legal ruling which will inform us better about how the platforms do actually get consent and ultimately lead to real change in the way the economy treats children and the data that they produce online so I'm very glad to hear that you know our Federal Trade Commission complaint against Google and YouTube was part of the inspiration for your suit and I you know I'm struck by your saying the kind of boldness and openness with the platforms major platforms violating existing laws and regulation I mean when we filed our complaint against YouTube Google was claiming you know we're not aware that there are under 13 year olds on YouTube despite the fact that YouTube was just absolutely packed with children's programming and was at the time the number one site for children in the world and everybody seemed to know that there were children on YouTube except the Google executives who would be liable for illegally collecting their data but I'm curious you know in our Federal Trade Commission complaint we were able to get some changes on child directed content where if creators now declare that they are child directed there's no data collected from those kids and no behavioral advertising on those channels I'm curious what kind of changes are you hoping to see from Google and YouTube as a result of your suit yeah so hopefully I think the change will happen on a kind of number of different levels I think it's important to say that as a legal case that we are putting through the courts you know one of the prime objectives of the legal case is obviously to secure damages for the wrong done by YouTube in this case and to compensate the children and their guardians for the data that they have illegally taken from them so that's an important element of the case and without proper fines being levied against these companies when they do transgress the rules it just doesn't create the right incentives the right culture for those rules to be followed again in the future so damages are a really important part of the case but certainly are not the only reason for me engaging in this what will be if we're successful you know four or five years of litigation from the lower courts all the way up to the supreme court that we have here in the UK so what I'm also doing is you know for the same reasons that you guys put in the FTC complaint is we actually want to see practice change in the digital economy and so what I'm hoping for my case is actually that we will have a much clearer definition and explanation by the courts of how a company would get the necessary consent from parents or guardians which is the way that it's worded in the GDPR to be able to legally collect that it's just very unclear at the moment what exactly is required although we're very clear that you know by any measure YouTube Google is not doing that currently so we would expect that ruling to then radically change the way that platforms then have to interact with those they know to be under 13 or suspect of being under 13 it would make it much harder we believe for them to collect that data and so one of the hopes of the litigation is that it will lead to a serious reduction in the amount of data that is collected on our children you know it's a little bit outdated but I think the figure still speaks for itself research by the child advertising agency super awesome you know they estimated that by the time the average child reaches 13 the ad tech industry has collected somewhere between 72 and 73 million data points about that child so I'm certainly hoping that we will live in a future where a child's data history resembles much more like my own so before I was 13 there are very few data points about me and that's really the way it should be for most children as they reach maturity and so one of the really interesting things we're doing is also and again inspired by some of the work that the FTC has done which is also to go further by acknowledging that if companies do not delete the data that they illegally collected that in fact the breach is ongoing which was a really interesting ruling in a recent FTC case through a facial recognition company that had been scraping the internet for photos but they also went further because they also required that company to also delete the algorithm that had been built based on that now if you think about what YouTube is YouTube is a massive data store of videos and a bunch of really clever algorithms all of which will have been trained not only on the data that they've collected legally but also on the data that we allege that they've collected illegally so it's really interesting to think about you know whether as well as the damages side as well as potentially some of the behavior change side we might also be really interested in things like the FTC which go further and look at actually the data and potentially also the algorithms that these companies have developed using this illegally gained data I think that's really important that last point that you made Duncan because I think one of the things that we see is that it's in addition to the harms to children but that it's very hard for competitors who actually do not illegally collect children's data to compete with companies like YouTube which are using all of this illegal data collection to drive innovation and to improve their product and so when you have a company that's built its empire on illegal data collection what how does that affect competition and the ability of other companies to compete and that leads me to my next question which is you know we've been talking mostly about YouTube but what do you see in this space in terms of the products that are being developed for children the digital platforms and the digital products are they primarily designed in order to get kids to stay online as much as possible and collect as much data as possible and is that overwhelming maybe any positive uses of the technology that this underlying business model leads to these exploitative practices I think there's definitely a big danger at the moment where the main way that platforms can monetize themselves is through their users attention and by monetizing the users attention by showing them adverts and keeping them stuck on the platform and so this creates a very worrying incentive for anybody designing something specifically for children because ultimately if they want to monetize it they're going to have to follow those two kind of twin logics let's make this platform as sticky as possible let's make sure people children in this case spend as much time on it as impossible it doesn't matter whether that time is time well spent or time going down conspiracy rabbit holes or disinformation or videos that can harm children's well-being the platforms really don't mind the metric is time spent on that platform and they want time spent on that platform both to be able to gather as much data about the user about the child as possible and ultimately to use that data to serve the ads and so the more time people that user is worth more to them the more time they spend and so yeah we see a worrying trend now where these systems are not really there to lift up educate enrich our children's lives but are absolutely there almost to do the opposite to steal our children's time to take away their attention and often by providing them media and material that is not just kind of not neither good nor bad but actively bad for our children yeah and I think when I think about the micro targeting that goes on too I'm reminded of how Facebook a few years ago a memo was leaked where they were telling their advertisers that they could target teenagers at the exact moment they were feeling bad about themselves or feeling bad about their bodies and the ability I think to not just do advertising based on children's interests but to be able to target them where they're most vulnerable at the moment they're most vulnerable I think this is some of the reasons why this data-driven surveillance advertising is just absolutely so concerning so what are some other business models right we've talked about how the surveillance advertising business model is so harmful to children in so many different ways what are some alternatives how can we create a system where children have access to the media that supports their development that is entertaining without harming but doesn't rely on this exploitative business model yes I think it's really important that we remember that there is not just one way to fund the digital infrastructure that we have grown to rely on this particular form of advertising is very new it's only been around for about a decade there was forms of internet before this forms of advertising before this arose and we can move beyond it and so one of the main things that we call for is an end to the use of personal data in the provisions of advertising online and there are moved to other ways such as contextual targeting which target the user or child based on what they're engaging with rather than their personal interests this reduces very much the ability to micro target them especially at points of specific vulnerability as you mentioned Josh which is that would already provide us with a better safer piece of infrastructure but we also need to get to a place where we are no longer tracking and gathering data and profiling people by default it should not be the responsibility of our children and remember these are children as young as five or six engaging with digital infrastructure primarily on their own often with their own devices it should not be up to them and they are often overworked and under timed parents who have to protect them from this really complex ecosystem of digital economy and we should be confident that as our children surf the net they are not being profiled they are not being tracked and for those who do wish to engage in this system of personalization and tracking we potentially should allow adults to opt into it when they want to but it certainly should not be the responsibility of children to protect themselves from this invasive practice I couldn't agree more and I would just also add that we need to explore forms of monetization that don't involve advertising I think subscriptions models for people who can afford them are better than advertising based models because even contextual advertising has harmful effects on children and we need public investment in children's media ultimately if we're saying that in the 21st century children need to be online to connect to each other for their education and for entertainment then we need to look at ways to fund that advertising that doesn't rely on exploiting children to fund that media excuse me that doesn't rely on exploiting children well Duncan it has been a pleasure to talk to you today I think your lawsuit is really inspiring I think one of the things that's really exciting about this moment we're in is how there are so many actions and things going on to push back against big tech in this harmful business model and we're seeing groups that on their own none of us have the budgets that Google probably spends on coffee for their staff each year and yet together we're having an incredible impact our friends in Alana have got a court ruling that advertising to children is an abuse of practice we were able to get this ruling against YouTube at the FTC in the UK they have the exciting age appropriate design code so this really is a great moment where we're starting to see the fruits of all of these little pockets of resistance starting to add up to something big absolutely it's a really exciting time and that's why I'm really looking forward to the next two three years even though it's going to be hard work it's going to be exciting for Google in 2019 for violar a lei de privacidade infantil online dos Estados Unidos a gente vai deixar aqui no chat o link que explica tudo sobre esse caso e realmente quando a gente fala em violações dos direitos das crianças online estamos falando de algo que acontece no mundo todo porque a internet não conhece limites geográficos e como a gente viu na entrevista essas empresas de tecnologia distribuem seus produtos globalmente e elas fazem parte de uma economia que é centrada na atenção dos usuários e no uso de seus dados pessoais como principal ativo econômico dessas empresas então quando a gente está falando de crianças e adolescentes que comprovadamente também são usuários dessas redes sociais e plataformas digitais por consequência a gente também está falando no uso de seus dados pessoais sendo explorados comercialmente sendo que as crianças e os adolescentes eles têm o direito de usufruir de uma internet livre de qualquer forma de exploração comercial aliás esse ponto ele foi reforçado recentemente pelo comentário geral número 25 do comitê dos direitos da criança da ONU que fala sobre os direitos das crianças e adolescentes em relação ao ambiente digital nós do criança consumo promovemos esse ano o lançamento latino-americano desse documento e entre as recomendações que o documento traz para os estados está também a responsabilidade das empresas em garantir o direito das crianças na internet incluindo o direito de não serem exploradas comercialmente outro aspecto interessante desse comentário geral foi ter contado com a participação de crianças e adolescentes de todo mundo para que fossem ouvidas sobre seus desejos receios e opiniões a respeito da internet eles relataram a importância da conexão no seu dia-a-dia mas também expressaram alguns problemas como dificuldade de acesso e uma barreira da língua porque por exemplo tem muitos conteúdos e até mesmo os termos de uso e políticas de privacidade dessas redes sociais que são providas em inglês e além disso essas crianças e adolescentes também relataram um cômodo das empresas utilizarem excessivamente seus dados pessoais para lucrarem cada vez mais no lançamento latino-americano convidamos especialistas aqui da região para discutir o nosso contexto específico se você não assistiu eu deixo o convite para que você assista depois inclusive vamos colocar o link aqui no chat mais uma vez eu gostaria de agradecer ao Josh Duncan e também a Bia ao Rafael Maria Clara e a Renata por tudo que eles dividiram com a gente hoje e gostaria de agradecer também a Giovana que esteve aqui do meu lado na missão de apresentar esse segundo dia do evento tá o prazer foi todo meu obrigada por ser minha parceira nessa missão que eu estou tão orgulhosa de fazer parte amanhã outros colegas nossos vão estar aqui conduzindo o último dia do fórum quando a gente vai falar sobre as possibilidades para a proteção das crianças frente à exploração comercial caminhos que podem e devem contar com a participação e a intervenção dos mais diversos setores da sociedade incluindo empresas e plataformas digitais a gente também vai ter o lançamento e atrações especiais nosso último dia vai estar imperdível e vai ser ótimo contar com vocês de novo verdade Gi a gente vai ficando por aqui mas deixamos vocês em ótima companhia que tal a gente ouvir um pouco sobre as crianças o que elas pensam e sentem a respeito da internet foi esse objetivo do portal lunetas quando produziu a série infâncias conectadas e a gente vai terminar nosso segundo dia de fora então assistindo a um dos episódios tchau pessoal até amanhã tchau pessoal muito obrigada você já teve algum problema de vazar informação tua nunca é porque eu sou muito legal com os meus fãs é muitos fãs mãe gostam de mim o lunetas falou com crianças de todo o Brasil para saber como elas entendem a segurança de dados na internet a coisa que eu acho chata na internet é se alguém hackear ou pegar a senha para fazer alguma coisa e se for uma criança podem fazer torturas mandar votos de mortes essas coisas quando eu fiz meu instagram minha mãe tivemos combinado que eles tinham que ter a senha e minha conta ela não é pública ela é privada porque existem muitas pessoas ruim na internet isso de bullying virtual xingamentos na internet é uma das coisas que deixa a gente chatear tanto pelas informações que são vazadas você já viu anúncios de produtos na internet que teve vontade de comprar? a pista de carlinhos da hot wheels era uma blusa de um canal que era uma bonita do Toy Story eu já quis comprar aqueles iluminadores de led que as blogueiras usam e eu gosto muito eu estava vendo um site aí apareceu um tênis de unicórnio muito bonito eu já quis comprar uma slime na internet eu já quis comprar um pijama de unicórnio eu já quis comprar uma paleta de canetas foi um moletom da banda na United que eu só come eu não tinha dinheiro suficiente para poder comprar mas agora eu estou juntando se Deus quiser eu vou ter um dia às vezes eu vi tipo uma pantocinha bem fofinha aí porque eu não tenho muita coisa porque assim a gente não mora no meu daquente porque depois quando eu passei parou minha vontade a gente também tem que observar se a gente está precisando muito daquilo porque tinha vezes que eu recebia brinquedos que eu queria mas aí depois eu acabava que quase nem brincava com eles fica assim lá com muita propaganda não dá nem para o cara falar direito eu fico com raiva disso que eu estou jogando um jogo aí quando eu estou presa a vencer o jogo vem a propaganda você já teve algum problema de vazamento de informações suas na internet? sim com a minha prima e no dia do meu aniversário ela postou uma foto minha quando eu era pequena horrível tentaram hackear o Instagram da minha irmã e acabaram apagando algumas fotos nunca porque também eu escolho os meus seguidores né a minha conta é privada e se não fosse também eu podia bloquear a pessoa simplesmente apagar o comentário ou alguma coisa do tipo não é uma informação pessoal da pessoa que a pessoa não quer que digam e fazerem memes ruins meus eu só denuncio daí já tive medo de vazarem alguma coisa minha na internet o problema era que eles pegarem alguma coisa que eu não queria alguma coisa da minha privacidade se for o problema do hacker essas coisas eu costumo chamar meus pais porque eles já saberão assim o nível do que aquilo faz e o nível que eles devem fazer não porque eu sou muito segura né pra que eu vou vazar então porque eu sou uma criança não tenho nada formas geométricas azuis amarelas brancas pretas e rosa em movimento trocam de cor aumentam e diminuem ao clique de um cursor que passeia pela tela ao centro em letras brancas sobre fundo preto rosa e laranja o texto as infâncias na era da convergência digital quarto fórum internacional criança e consumo iniciativa Alana realização criança e consumo consumo